Nós somos A Divisão Eu testei de várias formas para usufruir o máximo dela Eu testei uma com assalto, até postei no grupo lá Só que foi bom, mas podia ser melhor E aí eu achei essa composição com sub E ficou muito forte, muito forte Ela mata um NPC elite e um roxo com um pente Eu vou mostrar aí dois vídeos de combate Vocês vão ver aí nesses vídeos de combate Eu, a forma como eu uso para atacar Você não pode ir de peito aberto, é claro, porque a build é full dano Mas eu mostrei a mecânica de como eu faço para poder utilizar e usufruir as habilidades dessa build Então, bora aí para o vídeo e depois volto aqui na Casa Branca para mostrar a build Vamos lá Na mosca Armas liberadas, aqui fogo Atira Detectando presença de mais inimigos Detectando presença de mais inimigos Isso The The O que é isso? 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 E vocês vão ver, eu vou adiantar o vídeo Como ela vai durar mais de 19 segundos Aí ó, viu? Ela durou entre 21 e 22 segundos Quando está no tiro de habilidade É 22 segundos Cravados Então é entre 21 e 22 Segundos aí E esses de 19 20, 21, 22 4 segundos 4 segundos Pode ter certeza que salva, viu? E outra coisa que eu ainda não testei Mas vocês podem testar Eu posso até testar depois E passo pra vocês A colmeia, por exemplo Eu estou aqui no combate, atirando Minha colmeia está com uma carga O meu amigo caiu, ele está perto de mim Por exemplo, eu boto a pistola Boto a colmeia no chão Vai gastar uma carga Ele vai levantar, eu vou pegar ela de volta E trocar de arma Eu não posso testar aqui Porque eu não tinha ninguém pra testar ainda Mas eu não sei se ela vai voltar Com uma carga Ou se ela vai zerar Se eu usar comigo mesmo Ela vai zerar Porque não importa quantas cargas ela tenha Se você usar com você mesmo Ela zera Então é um testezinho aí Que ainda não Ainda não tenho certeza Ainda não fiz Mas Fica na mente aí Da galera que quiser testar Usar a pistola Joga a colmeia Pega a colmeia de novo E troca de arma Pra ver se vai zerar A quantidade de colmeias Ou se vai continuar 1 Se continuar 1 Já está aí uma vantagem pra se usar Então tá A build Eu estou usando a MPX Eu tenho essa MPX No meu jogo original Tá no PTS aqui Mas ela também está no meu jogo original Ela está full Do jeito que vocês estão vendo aqui Homicida Alvo exposto Chance e arma 130k de dano A MPX Eu uso pra média A perto de distâncias de NPC Já a 1p Vocês estão vendo o dano dela Altíssimo Aqui 160 130 30k de dano a mais É muito dano 30k de dano a mais Como ela já tem um dano altíssimo E a penalidade dela É a cadência Então coloquei comedido E cadência E eu fiquei craftando uma até vir Uma com cadência no atributo E ela veio com cadência no atributo Beleza Dano de arma e chance Veio um pouquinho alto Beleza Coloquei o comedido Né Alterei o comedido aqui Pra poder a cadência ficar mais alta ainda É E a 1p eu uso pra pegar inimigos de muito longe Ou inimigos que estão muito fortes Né Tipo blindado E aí eu uso a 1p pra isso E a mpx A mpx pra maioria dos outros npcs Como vocês viram lá no vídeo Eu só usei a mpx Até alguns inimigos que estavam meio longe Eu só usei a mpx E a mpx galera Ela tem o mesmo dano E a mesma cadência Da nova Sub exótica Que na verdade eu até acho Que ela é uma mpx Que ela não tá aqui Ela tá no baú Ela é uma mpx Eu acho que ela é uma mpx Né Só que Claro Toda alterada Porque ela tem o mesmo dano E a mesma cadência da mpx E só que com aquele talento diferenciado Né Que particularmente não gostei muito Pra jogar com build full dano E eu gosto de jogar com build full dano Primeira peça Máscara exótica Por mais que eu já tenha 60 de chance É perfeito a máscara exótica Por quê? Porque o talento desse novo Dessa nova marca aqui Ele só me dá benefício Quando eu estou a 15 metros do inimigo E aí ó A 15 metros do inimigo eu ganho o que? 25% de dano crítico Que nenhuma peça te dá 25% Então eu preferi 25% de crítico Do que colocar uma máscara da Sokolov Que me dá 10% de sub Então eu escolhi Eu preferi o crítico E ganhar 15% a mais de dano aí Máscara exótica Pra dar os 15% de dano E também né Pode te dar até chance Caso você não tenha alcançado 60 de chance Que não é o meu caso aqui Mas É Nem todo mundo tem a build toda full Mochila Da Da Sesc Hoje Hoje Não dá pra fazer isso Mas quando vier a atualização Você vai poder colocar Mod ofensivo Na mochila da Sesc Tá Essa mochila aqui Eu tenho no jogo original também Então é só esperar a atualização chegar Pra poder eu colocar o mod aqui Tá Então tá aí A minha mochila Ela tá com Ela falta 2% de crítico aqui Que Isso aqui pra mim é irrelevante Não vou nem Se cair é claro Melhor eu troco Mas eu não vou caçar 2% só de crítico 15 de arma 6 de chance 10 de crítico Um mod de 11,8 de crítico E eu alterei o talento Da vigilância É Então tá aí E a marca Me dá 10% de chance Pra me ajudar A chegar Nos 60 Porque Peça verde Só tem Um atributo E nesses atributos Eu coloquei o que? Crítico Tá Eu coloquei tudo crítico Nos atributos Ó Crítico 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 E crítico Vamos falar Dessas peças Tudo pelo colete 2 peças 15 de sub E 15 de escopeta Tá Dano de arma Aí É 3 peças 20% de proteção Ao matar E 100 De vida Ao matar Tá 100 de vida Ao matar É Só que aqui ó 20% de proteção Ao matar Só que eu tô com Artilheiro Então o artilheiro Me dá mais de 10 Então é 30% De proteção Ao matar Que eu tenho na build E aqui que entra O talento dela Inimigos a 15 metros Recebem uma penalidade De dano É Recebem uma penalidade Que aumenta O seu dano De arma Em 20% Contra eles Que é Essa Marquinha aqui ó Ó Essa marquinha Que vocês estão vendo O inimigo Dá um crítico aqui 400 né De crítico O que tá Com a marca 500 Então Tá vendo aí ó Ganha mais 20% De dano Tá É Inimigos que recebem Essa penalidade Aumenta o seu dano Não a ajuda Os seus amigos É o seu dano O seu dano Em 20% Contra eles É Elimine o inimigo Com essa penalização Pra desorientá-lo E desorientar Inimigos Num raio De 5 metros Ou seja Inimigos que estão A 5 metros Do alvo Que tá marcado Com a penalização Que eu matar Eles vão pegar O status De desorientado Né Que é o confuso Ó Vou matar aqui Ó Tá vendo ó Tudo confuso E é o tempo O tempo que ele fica confuso É o tempo que eu finalizo ele Aí já tontei Os outros Não vai tontear É claro Porque ele não tá Com a penalização Aí eu Tontei o outro Aí eu matei um Tontei os outros Matei um Tontei os outros Que nem aconteceu Lá no bueiro Na hora do Que nem aconteceu Na gameplay lá É Os inimigos que estavam Saindo do bueiro Eu matei um Os outros Todos tontearam Que estavam do lado Tá Então tá aí O talento Do tonteamento É Amplifico o dano De arma em 5% Por 10 segundos E acumulei Até 5 vezes Esse acúmulo aqui É Cada inimigo Que eu mato Que tá com a penalização Eu ganho mais 5% De dano de arma E se acumulei Até 5 vezes Ou seja Eu consigo 25% De dano de arma Por 10 segundos Só que Não é 10 segundos É 30 segundos Porque eu estou usando O colete Eu estava até usando A mochila Dessa marca Só que Desorientar Aumentar o raio De desorientação Na hora que eu comecei A jogar no mundo aberto Eu vi que isso Não era muito benéfico Então eu preferi Estender o meu dano Tá Estender a duração Do meu dano Do que estender O raio De desorientação Tá É Lá no arranha-céu Pode até ser mais útil O raio De desorientação Mas Fora do arranha-céu Eu acho já melhor A duração do dano Do que o raio De desorientação Então eu escolhi O colete da marca Para aumentar A duração Do meu dano A duração É de 10 Mas com o colete Que eu estou usando Ele vai para 30 segundos Tá E Deixa eu resetar aqui Esse primeiro inimigo Vocês vão ver Aqui embaixo Que vai Aparecer uma barrinha Essa barrinha É a barrinha Do Essa barrinha É a barrinha Do acúmulo De 5% De dano de arma Que eu vou ganhar 5 Eu vou matar Esse aqui Mais 5 Vou matar de novo Esse Mais 5 E vai aumentando Ali Mais 5 E mais 5 Pronto Estou com o stick Máximo Estou com o stick Máximo Tá Então está aí O stick De dano Também funcionando E mostrando Como é que ele funciona O stick De dano E a duração dele Eu ainda estou aqui Com ele É 30 segundos Para ele ir embora Em 30 segundos É tempo Para dedé Então está aí A penalização De 20% De dano de arma Por 15 metros Já mostrei Desorientação Ao matar Inimigos Num raio de 5 metros Também já mostrei E a penalização A bonificação Do dano de arma Acumulando em até 5 vezes Também já mostrei E a build toda Galera É dano e crítico Dano crítico Dano crítico E deixa a SESC Fazer o trabalho De te dar a chance Tá Meus mods Também Tudo de crítico E aí A sub Também Te dá 21 de chance Que é chance Para cacete Também E aí Nos atributos Eu estou com 60 de chance 155 de chance 155 de crítico Mas eu estou usando A máscara Que me dá Mais 25% Ou seja Eu estou com 180 de crítico 180 de crítico Com 30% De proteção Ao matar 30% de proteção Ao matar E mais 100 de vida Ao matar Tá 180 de crítico Mais Talento Da minha arma Eu estou usando Aqui uma MPX Com homicida Que me dá Mais 40% E como eu estou com 60% de chance É É muito É rápido Eu conseguir Esse É rápido Eu conseguir Esse É Esse O talento da arma É rápido Conseguir fazer O talento da arma Funcionar Deixa eu colocar Aqui Ó Vou pegar O homicida Aqui Vou pegar Todos os acúmulos Para mostrar Para vocês O dano Que ela vai dar O máximo De dano Que eu consigo Na mesa O homicida Está ativo Ali Estão vendo A faquinha Do lado Da arma Toda vez que eu Mato no crítico Ele recarrega Recarregou De novo Matou no crítico Recarregou E aí vai gastando Ali Vai gastando Vai acabando Matou no crítico Recarregou De novo Tá Tiro no peito Crítico 879K No peito 879K Vamos ver Aqui Na cabeça Pegar o talento De novo Que vai me deixar Com 220 de crítico Aí ó Na cabeça 1 milhão 1 milhão Com uma sub Com tiro na cabeça Tá 1 milhão E com 30% De proteção A matar E 100 indivíduos A matar Velho É Muito dano Nessa Nessa Além da Além da Além da Da sobrevivência Dela né A sobrevivência Dela Que é a proteção A matar É muito alto Velho E aí a ump Eu uso Para acertar Os caras De longe O cara Tá lá Na pqp Gastei o pente Torninho Para matar Com a ump Tá vendo Muito Não é Que a ump É mais precisa É porque O tiro dela Dói mais E aí quando Pega O dano É alto Tá Quando pega O dano É alto E é porque Nem estava Com dano Máximo Agora Bora acumular O dano Bora acumular O dano Com a ump Para ver O dano Que a ump Dá Deixa eu acumular Ali os sticks Só mais um Tá aí Tá no máximo Os sticks Ali Aqui Bora ver Com a parte Sem dano Do comedido Quanto dá 700 E na cabeça 900 Agora com o comedido No peito Um milhão No peito Um milhão Um tiro no peito E na cabeça Um milhão E trezentos Velho Essa build Vai vir Eu acho que O que vai ser nerfado Nela Vai ser esses 20% De dano Aqui Pode ser nerfado Para 10 Ou para 15 Mas eu acho Que esses 20% Aqui vai ser nerfado Pode não ser nerfado Exatamente Quando vier Na atualização Mas uma hora Eles vão nerfar Porque tá muito roubado Esses 20% Aqui Então tá aí galera Aí a isca Eu uso a isca Sempre antes do combate Para eles focarem Na isca E enquanto eles focam Na isca Eu vou chumbando De um por um Como vocês viram Lá na gameplay Eu vou chumbando De um por um De preferência Os granadeiros Médicos Os elites Para poder Os que sobrarem Se me atingirem Não dar tanto dano Não me darem Tanto dano Então tá aí galera A build nova Do A fúria do caçador Que tá no PTS Hoje Mas vai chegar Dia 22 No jogo Original Tá Então tá aí galera Tô usando Duas subs A pistola nomeada Para fazer aquele Aquele esqueminha Com a isca Tá E é isso aí galera Essa é a build nova Que eu queria mostrar Para vocês A fúria do caçador Com sub Para quem gosta De sub aí Muita gente gosta De jogar de sub Tá aí uma nova build Para jogar de sub Que além de ter dano Te dá sobrevivência Então galera É isso aí Muito obrigado Para quem comparecer Não esqueça De deixar o like Não esqueça De se inscrever Que eu ainda vou postar Build Vou tentar montar Uma build bacana Com a nova Sub exótica Apesar de eu não ter gostado Muito do talento dela Mas eu vou tentar Montar uma build bacana Com ela E vou postar aqui no canal E se inscreva E ative o sininho Para você não perder Mais O vídeo de builds E lives também Então é isso galera Muito obrigado de novo Vou ficando por aqui E valeu Nós somos a divisão E aí E aí E aí E aí E aí